Mas agora nós vamos falando sobre o IPTU. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora a Secretária Municipal de Finanças, a Suíla Garcia, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar sobre o imposto predial, né? Porque na próxima semana já começa o pagamento, né? Vence a primeira parcela, o pagamento à vista, no dia 11, agora de março, para a gente falar sobre esse assunto. Nós convidamos a secretária, quem eu agradeço, viu Suíla, por ter aceito o nosso convite. Bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN, né? Nós, da gestão Angelo Guerreiro, que agradecemos aí a oportunidade de falar um pouquinho, né? Do imposto que vence agora segunda-feira, dia 11, né? Tendo o contribuinte a opção de pagar à vista com 20% de desconto, ou em 10 vezes com vencimento também no dia 11 da primeira parcela. Muitas pessoas, os contribuintes, já receberam os seus carnês ou ainda não? A maioria, tanto que o Correio, né? Já informou o nosso, que conclui agora no sábado. Mas eles iniciaram o processo de distribuição no mês de fevereiro, logo no início, né? Então, já está todo aí, evapora a entrega do IPTU e também os outros pontos, os canais de entrega também, que é o passo municipal, através do site, enfim. Todo esse mecanismo para as pessoas obterem aí seu IPTU 2024. Suela, e para esse ano, como que está? Houve realmente aumento? A gente tem recebido algumas reclamações de ouvintes falando, nossa, mas meu imposto veio caro esse ano. O que que aconteceu? Vocês têm recebido reclamações nesse sentido? Como que está? Na verdade, são reclamações ou dúvidas pontuais, né, Ana? Como nós já tivemos aqui anteriormente, houve uma atualização de valores no sentido... O aumento é 4,82, que é a atualização. Isso para todos os carnês, 100% dos carnês. Em torno de 25 mil carnês, houve uma alteração no sentido que foi constatado através de um levantamento em que a pessoa tinha terreno e no decorrer de 2021, 2022, houve a construção. Então, pegou e houve esse levantamento onde concluiu que é uma área construída. Então, é um levantamento correto, é uma cobrança correta, em que as pessoas anteriormente estavam pagando para uma área menor, ou que era terreno e construiu, ou era uma edificação menor e ampliou. Ou seja, e nesses casos, as pessoas podem procurar o setor de tributação? Pode ter havido algum erro em alguns casos ou não? Não tem como reverter a situação? Todos os protocolos de levantamento ou dúvida, porque às vezes as pessoas estão em dúvida, esclarece ali mesmo, né? A gente tem o mapa da casa dela anterior e o atual, para 2024. E vocês também, contribuinte, podem estar verificando no carnês de 2023 e 2024, fazendo uma conferência, né? Mas lá, pessoalmente, o pessoal tem um mapa onde identifica o que era cobrado e o que está sendo cobrado em 2024. E a maioria já se destaca ali e já consegue sanar a dúvida ali mesmo. Mas até o dia 11, Ana, para as pessoas que ainda estiverem em dúvida, podem estar fazendo essa visita lá no Paço, Se não conseguiu sanar, de repente a pessoa ainda está em dúvida, ainda não está coerente, meu IPTU realmente aumentou, não está correto, aí é feito um protocolo de vistoria. Então, esse protocolo de vistoria, ele acaba fazendo com que o contribuinte ali pegue e acaba acreditando o seu direito. No sentido assim, passou o dia 12, eu tenho um requerimento de levantamento, então ele ainda consegue pagar ou com desconto ou a primeira parcela, sem juros, sem nada. Então, por isso que é muito importante, até o dia 11, né? A gente tem alguns horários de pico. A gente fala que das 7 às 8 não tem praticamente ninguém. No horário também do meio-dia, horário de almoço, né? 4 horas da tarde, está super tranquilo lá. Então, procurem se tem a dúvida, quanto antes, né? Porque todo mundo brasileiro, transagüense, deixa para a última hora. Então, provavelmente, na segunda-feira estará bem tumultuado. Ele passou desse período, então, do dia 11 e já não tem como resolver a situação. Se veio mais caro, se foi algum erro. É, na verdade, ele tem até o direito de questionar, mas ele já vai ter perdido o direito dos 20% de desconto ou pagamento sem juros da primeira parcela. Porque quem pagar na segunda-feira já, ele tem esse direito de 20% de desconto ou ele pode pagar a primeira parcela e assim sucessivamente. Exatamente, até o dia 11, né? Segunda-feira. Ou, se ainda está em dúvida, né? Se não recebeu, tem os pontos aí de WhatsApp, é próprio e-mail da Prefeitura, né? Às vezes as pessoas não querem se deslocar. A gente tem lá no site da Prefeitura IPTU Fácil um link. É só clicar lá que tem todos os formatos de comunicação com a gente, né? Para não precisar ir no passo também. E a gente sempre coloca à disposição. Tirem suas dúvidas, tirem o IPTU com antecedência, né? A regrinha básica também de comparar um IPTU seu do ano passado com esse. Se você verifica, nossa, mas eu estava pagando zero em construção e realmente eu tenho uma casa. Já identificou ali o porquê do aumento. Eu pagava 50 e minha casa realmente é mais de 150 ou mais de 100 metros. Então, a pessoa tem como ali também fazer essa conferência. Exato. E pelo próprio site ela consegue imprimir o boleto. Quem não recebeu, é só colocar os dados ali, o BIC certinho, que consegue imprimir, né? As informações que nós solicitamos ali pelo site, para o IPTU 2024, é o BIC e o CPF da pessoa. Aí já imprime, já paga também. E como que está? Tem gente que já pagou o seu IPTU, mesmo não vencendo ainda? Já. Nós fizemos esse levantamento até a data de ontem, cerca de 7 milhões, nós já ocorremos de arrecadação. Num montante de 77, né? Mas, assim, as pessoas estão procurando já pagar, está tudo certinho. A gente que já prefere já paga a vista, já fica livre, né? Mas a gente vê que ainda tem uma inadimplência grande, né, Suela, o IPTU, né? Melhorou um pouco no exercício 2023. Eu achei até interessante, até que eu estava conversando com o nosso diretor Barbosa ontem, né, de 2022 para 2023, houve um aumento aí de 9% das pessoas que estão se prontificando a efetuar o pagamento, né? Mas ainda assim existe um número muito grande. Quando você fala um lançamento de 66 mil carnês, 22 nem procuram, nem pagam a primeira parcela, não pagam a vista, nem se manifestam, né? Então, esses 22 acabam aí carretando mais de 40% na nossa inadimplência, que a gente já teve falando outras vezes que era 50, 60%. Então, eu vejo, assim, uma grande conquista, né? As pessoas talvez estejam vendo o trabalho que está sendo realizado, né? Ou, às vezes, até as suas condições financeiras melhorou, né? O que foi aí repercutir o pagamento do IPTU. E a gente agradece muito, porque não é fácil o setor de cobrança ter que ficar executando, protestando, né? Criando, assim, mais dificuldade para o contribuinte, que ainda tem as custas judiciais, que acabam aumentando esses valores. Então, as pessoas que puderem praticar, pagar a vista, só têm a ganhar, né? Exatamente. E qual que é a importância, o cheiro, das pessoas pagarem o seu imposto? E o que acontece com quem não paga o seu imposto? É isso que eu digo no sentido da pessoa, né? Tivendo a oportunidade de estar pagando a vista, ou pagando parcelado, o que seja, porque quando ela fica inadimplente, vamos dizer, todo o final do ano, mês de dezembro, esse IPTU se torna dívida ativa. Então, no mês subsequente, por exemplo, agora em 2024, a gente já está efetuando as cobranças, foi lançada em dívida, então a IPTU se tornou dívida com o município. E isso só vai acarretando mais multas, juros e correções. Quando ultrapassa um ano para o outro, correções também. Então, o que acontece? Aí, nessa linha de não ficar inerte, não deixar prescrever, que o município não pode deixar prescrever um imposto, ele tem que fazer a cobrança através da Justiça, né? O Tribunal de Justiça, ou através do cartório protestando. Então, esses são os dois mecanismos que geram custa para o município. E o setor de finanças, desde 2021 também, criou um setor de cobrança de dívida ativa, onde a gente fica analisando o contribuinte. Se esqueceu uma parcela, ou se vai prescrever, ou se está prestes a ir para protesto, né? A gente liga, entra em contato, com a finalidade de não deixar mesmo adicionar essas custas, né? Mas, ainda assim, em alguns casos, a gente teve um ganho muito impositivo com essa implantação desse setor de dívida ativa. Mas, ainda assim, alguns contribuintes deixam aí entrar para protesto e tudo mais. E alguns ficam aguardando, inclusive, o programa de parcelamento, de renegociação, né? Exato. O refício, né? O refício. Mas, nos dois, três anos, a gente já tomou a iniciativa de não fazer mais refício, porque as pessoas acabam acomodando também, né? Tem muitos contribuintes que vão lá nesse período, né? Nós tivemos dois ou três refis na gestão do nosso prefeito Angelo Guerreiro. Foram lá, parcelaram e depois param de pagar. Esperam outro refis. Então, quando foi o último refis, nós deixamos bem claro que não haveria mais, porque as pessoas tinham que criar aquela rotina de pagar, né? Então, para esse ano também, para ser um ano eleitoral, nós não vamos ter essa conduta, né? Mas, a gente fortalece, né? Dia 11, o IPTU 2024, para as pessoas ou entrarem em contato com a gente, o correio também, para quem não recebeu. Eu mesma recebi o meu ontem em casa, mas estão entregando já faz algum tempo. Já está disponível no site também desde o dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro. Então, não tem como prorrogar ou ter alguma linha de dificuldade, porque os mecanismos para retirada nós temos e oferecemos. Certo. E lembrando que é o imposto que vai direto para a conta do município, e o município pode aplicar onde quiser esse valor, né, Suela? Sim. Esse valor que é arrecadado, né? O ano passado, em torno de 33 milhões, ele é ofertado, no mínimo aí, né? Nesse bolo todo, educação e saúde, né? Pelos índices constitucionais. E também infraestrutura, né? Toda aquela manutenção que é dada aí para toda a população treslagoense. Por isso que é importante as pessoas pagarem, né? Porque é um recurso que não precisa ficar aguardando o deputado enviar, a emenda vai direto para o caixa. E geralmente quem paga o seu imposto tem esse dinheiro revertido para as faltas que você está colocando. E a gente tem visto muitas obras nesse sentido em Tres Lagoas. Por isso que é importante as pessoas também colaborarem. Cobra, mas também é importante pagar os seus impostos, né? Sim. O reflexo é o trabalho que a gente vem executando em prol da população, né? O imposto é recolhido e destinado a esse tipo de trabalho, né? Seja numa escola, seja no posto de saúde, seja também em matéria de infraestrutura, assistência social, esporte. Temos aí dez pastas, né? Que são rateado o orçamento e esse valor do PTU, ele é livre para aplicação. Maravilha, Sueli. Eu quero agradecer pela tua presença, deixar os microfones abertos para as suas considerações. Quem tiver dúvidas, então, quem tiver alguma reclamação, corra, ainda dá tempo. Aproveite hoje, sexta-feira, porque segunda-feira já vence a primeira parcela ou pagamento à vista com desconto, né? Exato. Às vezes era para mim vir até a segunda-feira, né, Ana? Porque hoje, sexta-feira, é o dia mais tranquilo até que eu falo. Acho que as pessoas deixam tudo para a última hora e a última hora vai ser segunda-feira. E segunda-feira, geralmente, é bem tumultuado. Então, procurem nós lá no Paço Municipal. Estamos à disposição. Estamos lá todos os guichês de atendimento, toda a diretoria em prol de ofertar um bom atendimento à população tris-lagoense. Obrigada, Sueli. Obrigada, tenhamos um bom dia. Obrigada, Sueli. Vamos lá.